O que é o treinador do Fortaleza? O que é o foco da decisão do Fortaleza? O que é o treinador do Fortaleza? O treinador do Fortaleza? O treinador do Fortaleza? O treinador do Fortaleza? Algumas perguntas e algumas colocações vocês me fazem. Ontem encontrei até com um repórter no shopping e ele fez algumas colocações referentes à equipe. Eu disse aí, ainda bem que você vê por esse lado o futebol e eu vejo de outra forma. Se a gente colocar para vocês a forma, hoje eu vejo aí algumas dúvidas da forma que joga o Simão, da forma que joga o Leandro. E eu procuro resguardar isso aí, guardar para mim o que o Simão é um jogador que tem se aprendido bastante nos jogos e tem feito um belíssimo trabalho. Professor, você está com dois pontos a favor do Fortaleza. Primeiro, a equipe está completa e depois o time joga por metade. Estão com um pouco maior a equipe ou não? Não, é decisão, é um jogo decisivo. A gente está com todos os jogadores, isso sim é um ponto positivo. Mas sabemos que é uma decisão e temos que encarar o jogo com a maior seriedade. Saber que tem 90 minutos ali para decidir uma classificação. Alberto, o Jornal está sendo anunciado pela imprensa paulista que o jogador Ed não estaria sendo negociado com o Fortaleza. Logicamente o foco do momento é o jogo de sábado. Mas quando sai na imprensa a gente tem que comentar e tem que conversar e questionar. O que é que há de concreto se você tomou algum conhecimento e se você gostaria da contratação do Ed não? O Ed não foi um jogador que é um dos jogadores que estão na nossa relação. Mas posso te afirmar que não tem nada definido ainda. Não tem nada definido com o jogador. Então é uma notícia que talvez o próprio jogador recebeu o convite. Mas eu posso te afirmar que não tem nada definido. Alberto, boa noite. Boa noite a todos. Alberto, sobre a trata Rogério. Nessas duas últimas partidas, na opinião da maioria, não esteve bem. Ele vai ser ainda titular ou ainda vai ser definido isso, Rogério? Dependendo desses dois treinamentos. De quinta e sexta-feira. Nesse treinamento nós vamos fazer duas observações. E dentro dessas observações a gente vai definir a equipe. Obrigado. Vale, São Oliveira. Eu trabalhei mais de oito meses com um grupo de jogadores de caráter, de personalidade, pais e famílias. E você virar as costas. Eu acho que se eu encontrasse também com qualquer diretor do Ceará, trataria da mesma forma que eu trago os diretores do Fortaleza. Eu acho que a decisão é lá dentro de campo. Se nós formos levar por esse lado, toda vez fora campo vai sair confusão, vai sair... E isso em São Paulo, Rio, Recife, é a coisa mais normal que tem. Já disse a vocês, quando eu trabalhei no esporte, Muricy e no Náudio, eram dois treinadores de equipes diferentes e nós almoçávamos toda semana juntos. Então, não vejo problema algum. Nós estamos num mundo já bem mais elevado. E eu acho que a gente tem que saber que o ser humano tem caráter e cada um defende o teu lado. Então, a mesma coisa vocês nem conhecem. Amanhã vocês encontram algum amigo de vocês de outra rádio, vocês não podem conversar, não podem tratar. Então, é um mundo democrático e isso faz com que você tenha muito mais amizade. E isso eu coexero muito. Vai ser a entrevista com mais uma pergunta do Oceano. Ô, Alberto, o fato do Fortaleza dar uma vantagem no empate, é um time que, evidentemente, ofensivo, não pode recuar. Quer dizer, você vai com o mesmo esquema de jogo ou o Fortaleza vai mais precavido pelo fato da Real Natal jogar com um empate no jogo de sábado? Olha, o Fortaleza tem uma equipe, mais que você queira mudar, segurar, você não consegue. Você tem o Simão, que é um jogador extremamente ofensivo, o Márcio Azevedo, do outro lado. Você tem o Paulo Zidoro, o Lúcio, são jogadores ofensivos. Então, não tem como você cobrar desses jogadores para defender, apenas defender. Então, eu não vejo dessa forma também. Eu vejo futebol em cima de um equilíbrio. No momento que você tem a bola, você tem que procurar o gol constantemente. E no momento que você tem a perda da bola, é óbvio que você tem que ter uma recomposição mais rápida, você tem que fazer uma marcação mais rápida. Obrigado, Iberto.